Para aqueles dias de calor, nada melhor do que um sorvete bem gelado, não é? Embora não seja muito bom para a garganta, mas aí já é um outro assunto. No vídeo de hoje, a gente vai modelar este sorvete aí, ó, tão simpático no Cinema 4D. Apenas um detalhe muito importante aqui para você me acompanhar neste tutorial, você precisa estar com pelo menos a versão R20 do Cinema 4D, porque a gente vai usar a função Volume Builder. E o Volume Builder só veio depois da versão R20. Ai, mas não pode ser a versão R19? Não, não pode. E a versão R18? Menos, tem que ser realmente a partir da versão R20. Antes de começarmos, um recado muito importante. Você quer aprender mais sobre o Cinema 4D? Então, na descrição do vídeo, aí embaixo, tem o link do meu curso online de Cinema 4D. Nele, enquanto a gente faz esse projeto aí, ó, você vai aprender as principais ferramentas e funções do Cinema 4D. Agora chega de enrolações, né? Depois eu volto a falar deste curso quando acabar este tutorial. Mas, por enquanto, vamos modelar este sorvete. Ai, que delícia! Antes de começarmos, é necessário você tomar uma decisão muito importante. Por onde a gente vai começar? Vamos começar pela base do sorvete, ou seja, aquele copinho tão gostoso, tão crocante. Ou vamos começar pelas bolas do sorvete mesmo. Eu acho melhor começar pelo copinho, porque é muito mais fácil de fazê-lo. Então, vamos fazer o seguinte. Na parte superior, clique e segura no cubo azul. E aí, eu vou clicar em cone. O cone vai ser exatamente a base do sorvete. Com o cone selecionado, no painel de attributes, a gente vai na aba de objects. É só clicar. Clicou em objects, a gente tem a opção de top radios, que é o tamanho da parte superior e bottom radios, que é o tamanho da parte inferior, né? A parte de baixo e a parte de cima. Eu vou mudar o top radios para 5 e o bottom radios para 40. Tão bonita essa palavra, né? Radios. Me lembra de rádio. Mas, enfim, vamos continuar. Então, top radios 5, bottom radios 4. Só que quando você olha para este copinho aqui, ele está no sentido contrário, né? Como se o sorvete tivesse caído. E o copinho nessa direção não vai segurar as bolinhas gostosas do meu sorvete de morango. Então, aqui, eu vou trocar o orientation para a opção de menos Y. Então, agora sim. Agora ele está em uma posição bonitinha. Ainda aqui no painel de attributes, a gente está na aba de object. Mas vamos mudar para a aba de caps. Na aba de caps, a gente simplesmente vai ativar a opção de top. Essa opção de top dá uma suavizada aqui, bem na base do copinho. Então, é só ativar. Se quiser ser mais perfeccionista que nem eu assim, eu vou mudar o valor de height para 10. Com isso, vai ficar não muito suavizado igual estava. Se você coloca muito height, vira quase uma ponta assassina. Se você enfiar no pescoço de alguém, você mata. Então, vamos colocar aqui o height 10, que fica uma coisa mais bonitinha, mais suave. Feito isso, a gente terminou o copinho. Vamos fazer agora as bolinhas que vão ficar na parte superior. Então, clique e segura no cubo azul novamente. Só que desta vez, você clica em sphere. E aí, a gente tem esta bola gigantesca de sorvete. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir isso, porque é muito doce. Então, com a bolinha selecionada, vem no painel de attributes. Na aba de object, eu vou mudar o radius. Radius para 50. E aí, fica uma bolinha mais considerável. Com a ferramenta aqui de move, que é para você movimentar, a gente tem aquelas três famosas setas na tela. A posição em Y, para subir ou descer. A posição em Z, para ir para frente ou para trás. E a posição em X, para ir para a esquerda ou direita. Então, você pode clicar na seta verde. Clica, segura e arrasta e solta um pouco para cima. E um pouquinho para a esquerda. Quando eu digo esquerda, é porque aqui é esquerda e aqui é direita. Aqui é fundo e aqui é frente. E aqui é cima e aqui é baixo. Então, eu joguei um pouco para cima e um pouco para a esquerda. Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou duplicar esta bolinha. Então, para duplicar, muito simples. Deixa essa esfera selecionada no painel de objects e pressiona Ctrl C, Ctrl V. Quando você faz isso, visualmente não acontece nada. Aí você vai falar, peraí, você está mentindo para mim. Você falou que isso copiava e colava e não aconteceu nada. Aconteceu. O problema é que essa esfera que nós colamos está exatamente no mesmo local da primeira esfera que nós copiamos. Então, aqui eu preciso mover um pouquinho para o lado. Eu vou jogar um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. Com isso, nós temos duas bolinhas de sorvete. Mas por que apenas duas bolinhas? Vamos ostentar. Vamos fazer três bolinhas. Então, uma outra maneira de você duplicar, além de pressionar Ctrl C, Ctrl V, é segurar a tecla Ctrl no seu teclado enquanto você move em alguma das setas. Então, aqui, segura o Ctrl e arrasta aqui na setinha em Y para subir um pouquinho. Subiu, solta ali o clique, solta o Ctrl, ele já duplicou. Vamos de novo? Vou selecionar essa bolinha, segura o Ctrl, arrasta pela setinha em Y, deixa na posição que você quer, solta o clique, solta a tecla Ctrl, pronto. E agora a gente pode mover um pouquinho. Vou colocar um pouco para cá e vou descer. Acho que aqui está legal. São três bolinhas no sorvete. Acho que mais do que isso ficaria meio pesado para segurar. Então, vou ficar só com essas três bolinhas. No painel de Object, seleciona essa esfera que está mais acima na lista, segura a tecla Shift e clica. Nossa, falei tudo errado. Volta. E clica nessa esfera de baixo. Então, clica na de cima, segura a tecla Shift, clica nessa esfera de baixo. Com isso, as três estão selecionadas. E agora nós vamos criar um grupo. Este grupo é mais fácil para que a gente consiga unir esses objetos. Eles não vão se transformar em um só. Eles só vão ficar dentro de um local onde os três estão juntos. Então, para isso, aqui no painel de Objects, clica nesse botãozinho aqui de Objects. Clica nele e clica em Group Objects. Com isso, o que a gente fez? Nós transformamos as três bolinhas e colocamos ela dentro de um grupo. Então, no painel de Objects, nós temos esse New. Quando você abre aqui o New, está vendo? Você tem já as três bolinhas dentro dele. O legal é que se você deixa o New selecionado e move, ele já move as três bolinhas juntas. Uma vez feito isso, vamos fazer o seguinte. Vamos usar a nova função de Volume Builder, que nada mais faz do que pegar vários objetos e criar uma nova malha com esses objetinhos. Então, vamos fazer o seguinte. Na parte superior, clica e segura neste botão. Quando você faz isso, nós temos o Volume Builder. Não confunda com Volume Mesher. A gente vai em Volume Builder. Volume Mesher fica um pouco mais para frente. Então, clica em Volume Builder. No painel de Objects, a gente vai arrastar o New. Para dentro do Volume Builder. É só clicar nele, segura e arrasta e solta em cima. Quando você faz isso, na tela fica uma coisa meio estranha. Não fica muito legal. Fica um monte de cubos amontoados. Essa coisa estranha para caramba. Mas calma que isso vai ficar mais legal. Deixa aqui o Volume Builder selecionado. No painel de Attributes, a gente vai na aba de Objects. Aqui eu vou mudar a opção de Voxel Size. Eu adoro essa palavra. Voxel. Eu vou mudar aqui de 10 para 2. E um detalhe muito importante. Muito cuidado com os valores que você coloca no Voxel Size. Quanto menor o valor, mais definido fica os elementos que a gente tem. Por exemplo, Voxel 1. Só que quanto menor o valor, mais pesado é essa configuração para o seu computador. Ah não, mas o meu computador é super potente. Então, mas mesmo assim, o conselho que eu te dou é não coloque Voxel Sizes com valores muito baixos. Porque isso geralmente causa travamentos no cinema 4D. Então, 2 aqui está muito legal. Na parte de baixo, a gente tem aqui essa opção de Objects. E dentro dela nós temos o Null. Esse Null corresponde àquele grupo que a gente criou que tem as três bolinhas dentro. Então, o que o Volume Builder faz é, ele pega os objetos que estão associados a ele. Ou seja, as três esferas que estão dentro do Null. E cria toda uma malha usando esses objetos. Então, aqui a gente já fez essa coisa bem legal. O problema é que quando a gente faz isso, dá para ver ainda vários quadradinhos aqui na malha. E isso não está muito atraente. Então, vamos fazer o seguinte. No Volume Builder, aqui embaixo, nessa lista de objetos que a gente tem. Que no caso só tem um, mas vamos resolver isso. Clica aqui embaixo em Smooth Layer. Está vendo? Cliquei. Quando eu faço isso, o Smooth Layer fica acima do objeto nulo. E ele já causa essa sensação de suavização da superfície. É como se o sorvete fosse meio quadradão. Eu chegasse e lambesse ele todo. Ele ficasse bem mais suave. Uma vez feito isso, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou criar a parte onde o sorvete derrete. E isso a gente vai fazer usando as opções de Volume Builder. Então, se liga só. Na parte superior, clique e segura no cubo azul de novo. Pô, de novo o cubo azul. Então, tudo é praticamente o cubo azul. Porque ele é onde a gente consegue criar os outros objetinhos. Então, a gente clica na opção aqui de Capsule. O Capsule nada mais é do que essa cápsula. Essa pílula gigantesca. Aqui a gente vai fazer o seguinte. No painel de objetos, arrasta o Capsule para dentro do NULL. Vamos lá? Arrasta ele. Solta aí. Quando eu faço isso, todos os objetos aqui dentro, eles estão fazendo parte do Volume Builder. E agora você percebe que o Volume Builder está criando um objeto, não só com as três bolinhas, mas com as três bolinhas e também com essa cápsula. O problema é que a cápsula está muito grande. Então, com a cápsula selecionada no painel de Attributes, nós vamos vir aqui na aba de Object. Eu vou mudar o Radius dele para 10 e o Height, que é a altura dele, para 70. E agora, usando a ferramenta de movimentação, eu posso mover um pouco para frente, está vendo? E eu vou subir até encostar aqui. Olha só que legal. Então, ele já cria essa sensação de derretimento sorvental, porque simplesmente eu deixei os objetos conectados e todos eles estão dentro do Volume Builder. O que a gente vai fazer agora é só duplicar esses carinhas aqui. Esses não, né? Este carinha aqui é a cápsula. Então, aqui eu vou segurar o Ctrl, arrastar pela seta vermelha, que é em X, e vou jogar mais ou menos desse lado. Dupliquei, agora eu vou subi-la um pouquinho. Aí a gente pode colocar mais ou menos aqui. E aí é só continuar duplicando quantas vezes você quiser. Então, segura o Ctrl, arrasta um pouquinho para o lado, depois você move. Vou colocar mais ou menos. Vou colocar mais ou menos aqui. E essa primeira cápsula que eu fiz, eu vou descer um pouco mais. Acho que aqui está mais legal, está vendo? Então, deu aquela escorrida daqueles dias de verão. Vou fazer o seguinte, vou duplicar mais uma vez, jogando um pouco mais para o lado agora. Na dúvida, por favor, arraste aí pelas setinhas que a gente tem, que é o eixo XY e Z, igual eu estou fazendo. Move por elas que é muito mais fácil, evita qualquer tipo de problema. Então, já fizemos o derretimento. Ah, não gostei, quero derreter mais. Ah, não, eu quero derreter menos. Não tem problema. Quer derreter mais, você pode continuar duplicando as cápsulas. Quer derreter menos, é só deletar algumas das cápsulas que a gente já tem aqui no painel de objetos. Continuando, vamos fazer o seguinte. Se a gente vem aqui na parte superior e clica neste botão, onde a gente pode renderizar, ou seja, visualizar o nosso sorvete já na imagem final, acontece isso. A gente não vê nada, só o bendito copo. É como se alguém já tivesse tomado o sorvete inteiro. O que acontece é o seguinte. Quando a gente faz o Volume Builder, o Volume Builder só constrói um objeto usando alguns primitivos. Os primitivos são esses, esferas, cápsulas, cones, cubos e assim por diante. Então, o Volume Builder faz isso. Cria um objeto a partir destes objetos. Só que se eu quiser visualizar esses caras, eu preciso do Volume Masher. Então, aqui na parte superior, clica e segura neste botão e a gente vai em Volume Masher. E agora, no painel de objetos, eu vou jogar o Volume Builder dentro do Volume Masher. Por favor, não confunda esta ordem. É o Volume Builder dentro do Volume Masher. Então, se a gente renderiza agora, agora sim nós conseguimos enxergar. Muito bem, continuando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora o chocolate granulado tão suculento que vai ficar em cima aqui do nosso sorvetinho. Então, na parte superior, clica e segura no cubo azul de novo e você coloca a opção de Capsule. Poderia ser outro objeto também, mas eu acho que a cápsula combina mais, se parece mais com um granulado. Obviamente, parece um granulado gigantesco. Então, vamos resolver isso. Com esse Capsule selecionado, no painel de Attributes, vamos na aba de Object. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir e mudar o Radius, que é o primeiro valor, que seria a largura dele. Eu vou mudar para 2. E a gente tem a opção também de Height, que é a altura deste carinha. Então, eu vou vir aqui e colocar mais ou menos 8. Se você mover para o lado, olha só, eu tenho um granuladinho tão pequenininho, mas que bonitinho. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou duplicar esse granulado e fazer com que ele se espalhe aqui por cima do sorvete. E o sorvete, no caso, a gente sabe que é o Volume Masher. Então, na parte superior, clique em Moograph, que é uma das coisas mais legais. Eu adoro Moograph. Então, eu vou vir aqui e vou clicar na opção de Cloner. O Cloner faz o quê? Ele duplica o objeto. Ele pega qualquer objeto que eu tenha aqui dentro do painel de Object e pode fazer vários deles. Nesse caso, eu vou pegar este Capsule, que a gente acabou de criar, que é o granulado pequenininho que está aqui dentro dessa partezinha. Por isso que não dá para ver, porque ele está muito pequeno, mas arrasta esse Capsule para dentro do Cloner. Quando eu faço isso, eu dupliquei. Se eu clicar no Cloner e eu mover para o lado, olha só o que ele faz. Ele está duplicando, seguindo um caminho reto. Então, ele está pegando esse Capsule de baixo e está duplicando ele automaticamente mais duas vezes. Então, vamos mudar esse Cloner porque não é isso que a gente quer. Com o Cloner selecionado no painel de Attributes, bem na aba de Object. E aqui eu vou mudar este Mode. O Mode é a maneira como o Cloner vai duplicar o objeto. Então, aqui eu vou colocar a opção de Object. Inicialmente, meio confuso isso. O Cloner multiplica o objeto. E aí eu digo que ele vai modificar por objeto. Que loucura! Não, aqui é o seguinte. Eu coloquei essa opção de Object porque eu estou dizendo que o Cloner vai duplicar o objeto que está dentro dele, que no caso é o Capsule, se baseando na superfície de algum objeto que eu tenha. Então, aqui na parte de baixo eu tenho Object, que é qual objeto aqui dentro do painel de Object eu vou fazer com que o Clone duplique. Então, aqui é muito simples. Do lado de Object, clica nesta setzinha pretzinha, pretzinha e clica aqui em cima do Volume Masher. Vamos lá? Clica em cima dela e clica no Volume Masher. Olha só que legal! Ele já duplica automaticamente o nosso Capsule, que são os nossos granuladinhos, seguindo a superfície do Volume Masher. O problema aqui é que eu acho que tem pouco granulado. Então, ainda com o Cloner selecionado no painel de Attributes, aba de Object, lá embaixo nós temos a opção de Count, que é a quantidade de granulação. Granulação não, vai. Quantidade de duplicação, que é a quantidade de vezes que ele vai duplicar esse objeto. Eu vou colocar 150, porque eu adoro um granuladinho no sorvete. Aqui, vamos fazer o seguinte. Se você olhar esses objetinhos que foram duplicados, não sei você, mas para mim parece que tem um padrão aqui. Não parece que o granulado foi jogado assim. Se ele fosse jogado em cima do sorvete, ele teria posições mais variadas, rotações mais variadas. Então, para isso, muita atenção. No painel de Objects, deixa o Cloner selecionado. E isso é muito importante. Deixa o Cloner selecionado. Lá em cima, a gente vai em Mograph. Em Mograph, você vai em Effector, que são efeitos que alteram o Cloner. O Cloner duplica o objeto. E aqui, eu tenho efeitos que fazem alterações nisso. A gente vai clicar em Random. Quando eu faço isso, parece que o chocolate granulado tomou vida própria e começou a se espalhar pela tela loucamente. Então, vamos fazer o seguinte. Com o Random selecionado no painel de Objects, a gente vai vir na aba de Attributes, aqui dentro de Parameter. Em Parameter, eu tenho opções de como esses objetos, que são duplicados pelo Cloner, que alteração eles vão ter. Então, aqui eu tenho opções, está vendo? De posição, escala e rotação. Eu vou desativar a posição, porque eu não quero que a posição seja alterada. Eles já estão na posição certa, que é sobre a superfície do Volume Mesher. O que eu vou fazer é ativar a opção de rotação e eu vou trocar aqui esse RB. Está vendo o RB? Ele varia mais a rotação dos objetinhos. Então, no RB, eu vou colocar aqui um 180. Então, olha só. Sem o Random, com o Random. Sem o Random, com o Random. Ele consegue deixar uma variação maior ali nesse chocolatinho granulado. Feito isso, vamos fazer o seguinte. Se a gente tivesse pego esse chocolatinho granulado e jogado em cima do sorvetinho, com certeza ele não ficaria em alguns locais, como, por exemplo, nessa parte de baixo, onde está escorrendo o sorvete. Ele ficaria mais ou menos na parte superior. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos limitar a área onde tem os chocolates granulados. Então, mais uma vez, deixe o Coloner selecionado no painel de objetos. Na parte superior, clique em Moograph. Em Moograph, a gente vai em Effectors. Dentro de Effectors, eu vou colocar um bem conhecido, que é o Plane. Poxa, bem conhecido para quem? E se eu não conhecesse? Então, esquece o que eu falei. Vamos continuar. É que o Plane é um dos mais famosos dentro dessas opções de efeitos. O Plane também tem opções parecidas com o Random. A diferença é que o Plane altera todos os objetos. E o Random varia as coisas nesse objeto. Então, com o Plane selecionado no painel de objetos, aqui no painel de attributes, vamos na aba de Parameter. E eu posso dizer como eu quero que este Plane altere o meu objeto. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou desativar Position e eu vou ativar o Scale. No Scale, aqui embaixo, eu vou ativar essa opção de Uniform Scale. Ativei e eu vou mudar o valor para menos 1. O que está acontecendo aqui? Você vai olhar e falar Poxa, espera aí. Sumiu todos os granulados. Meu Deus! Então, aqui vamos entender. Quando eu coloco essa opção de Scale, eu estou dizendo que este Plane, que é um efeito que interfere no Cloner, vai fazer uma variação de escala. Escala nada mais é do que tamanho. Então, eu estou dizendo para ele, olha, você vai alterar o tamanho do granulado. Quando eu coloco menos 1, ele vai diminuir totalmente, de forma que eles sumam. Aí você vai falar, Poxa, mas espera aí, não faz nenhum sentido isso. Você manda fazer o granulado, de repente você some com todos eles. Então, realmente não faz nenhum sentido. Mas vem comigo que você vai entender o que acontece no final da história. Uma vez que a gente já fez isso aqui, mudamos essa opção e ativamos essa escala, menos 1. Aqui, a gente vai para a aba de Fall Off. Clique em Fall Off. Dentro de Fall Off, o que acontece? Eu tenho aqui uma opção, onde eu posso dizer como que essa alteração que o Plane fez no Cloner vai funcionar. Então, aqui embaixo eu tenho essa opção. Você pode clicar e segurar e você tem várias opçõezinhas. Nesse caso, eu vou colocar a opção de Linear. Quando eu faço isso na tela, você já percebe uma diferença. O que acontece? Vamos entender isso, hein? O Cloner duplica os objetos e o Plane está fazendo modificações nesses objetinhos, de forma que ele só modifique o tamanho para eles ficarem totalmente pequenos e acabem não sendo visíveis. Quando você aplica o Linear, você está dizendo que a alteração que o Plane faz dentro do Cloner vai seguir um sentido linear, ou seja, de um lado para o outro. E aqui embaixo, você tem essa opção de aba Field. Em Field, a gente tem, no caso, a opção de Direction. Em Direction, tem qual a direção que este Linear Field, que está aqui na lista, vai interferir dentro dos granulados. Então, eu vou mudar essa opção aqui para menos Y. E agora, olha só, se eu clicar no Linear Field no painel de Objects e com a ferramenta de movimentação, eu arrastar para cima e para baixo, olha só, ele interfere no tamanho dos granulados. O problema aqui é que ele está interferindo de um jeito que não está muito legal, porque a gente percebe que alguns estão meio pequenininhos ainda. Então, ainda aqui, com o Plane selecionado no painel de Objects, ainda aqui na aba de Fall Off, eu vou vir aqui embaixo e mudar esse Length. Está vendo esse Length? Como é que eu posso explicar? Esse Length é o tamanho da área de influência deste Plane. Então, aqui eu vou mudar esse Length para 1. Vamos entender isso? Aqui eu estou dizendo que a direção de influência do Plane está em menos Y. Então, a partir dessa área, está vendo esse quadrado aqui no meio? A partir dele para baixo, vai ser a influência total do Plane. Ou seja, todos os granulados, tão pequenos, que são invisíveis. E, desse sentido, para cima, o Plane não interfere no Cloner. É por isso que, quando você move esse Linear Field aqui, você percebe? Está vendo? É como se ele fizesse aparecer ou sumir. Na verdade, ele não faz aparecer ou sumir nada. O que ele faz é que, para cima dele, ele não interfere de acordo com o Plane e, para baixo, ele interfere. Então, você pode colocar aqui na posição que você quiser. Eu acho que, mais ou menos, aqui está legal. Dá a impressão que caíram alguns granulados. Se você quiser, no Linear Field, você ainda pode também usar a ferramenta de rotação e girar um pouquinho. Vou colocar mais ou menos nessa direção e vou subir. Acho que aqui faz mais sentido os chocolates granulados terem ficado. Então, se alguém vem e joga por cima assim, ele ficaria mais na parte de cima mesmo. Então, aqui a gente fez já o nosso sorvetinho maravilhoso. Última dica desse vídeo muito importante. Se você quiser, você pode selecionar todos os objetos aqui no painel de Objects. Então, clica numa área vazia aqui. Segure e arrasta. Vai ser formado essa caixona, esse quadrado aqui. E tudo que estiver dentro dele, quando você soltar o clique, fica selecionado. Com todos eles selecionados, na parte superior, clique em Objects e vai em Group Objects. Então, agora a gente tem um nulo, que na verdade é um grupo. E quando eu movo esse grupo, eu movo o sorvete inteiro. Então, todos os objetinhos já estão fazendo parte desse sorvete que está parecendo um maluco aqui na tela. Então, aqui a gente terminou a modelagem deste nosso sorvete muito suculento. Depois de fazer esse tutorial junto comigo, eu sei que você quer aprender mais do Cinema 4D. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online de Cinema 4D. nele, enquanto você aprende as principais funções e ferramentas do Cinema 4D, a gente vai fazer esse projeto aí, do começo até o final, passando por todas as etapas. Modelagem, iluminação, materiais e texturas, animação e renderização. E você ainda vai aprender muitas outras coisas, como por exemplo, splines, modelagem orgânica, importação de arquivo do Illustrator, deformadores, Mograph e também funções específicas, como por exemplo, gráfico de velocidade, expresso, partículas, dinâmica e tracking. E também funções das versões mais novas, como por exemplo, Voronoi, Fracture, Volume Builder, fields, materiais, nodes e muito mais. Aprender o Cinema 4D é muito mais simples do que parece. Então, se você quer aprender, primeiro link na descrição do vídeo para ter acesso a este meu curso online de Cinema 4D. Eu não aguento mais falar Cinema 4D nesse vídeo, falei tantas vezes, meu Deus do céu. Link do curso na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais que eu tenho aqui de Cinema 4D, não seja tímido. Clica aqui em cima no card e você pode ir para a playlist para acessar todos os tutoriais que eu tenho de Cinema 4D. Não tem tanta coisa assim, mas tem coisas bem legais. Este vídeo prestativo vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Não esquece de deixar o like. É? Pode ser? É legal, por favor. É sério. O like, pode ser? Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.